Não há como passar pelo pilotis da Assembleia sem que um imenso quadro chame a atenção. Partida de Arariboia é uma tela pintada a óleo pelo renomado artista cachoeirense Levino Fanzeris. Tudo impressiona no quadro, a começar pela dimensão. São quase 5 metros de largura por mais de 3 de altura. A tela retrata uma cena real e também grandiosa do guerreiro indígena Arariboia saindo da prainha em Vila Velha em 1560. Aliado a jesuítas e colonizadores portugueses, o líder seguia com seus guerreiros de volta ao local de sua origem, o Rio de Janeiro, para lutar contra tamoios e forças francesas na Baía de Guanabara. A obra foi encomendada pelo governo do Espírito Santo em 1921, como parte das comemorações do Centenário da Independência do Brasil, celebrado no ano seguinte. Depois de passar por exposições, o quadro Partida de Arariboia passou a integrar o acervo de obras de arte da Assembleia. O autor é um dos mais conhecidos artistas capixabas, pintor, gravador, desenhista e professor. Levino Fanzeris nasceu em Cachoeiro de Tapimirim em 1884, mas mudou para o Rio de Janeiro ainda jovem. Também morou em Paris por quatro anos, após ganhar uma bolsa de estudos como prêmio em uma participação no Salão Nacional de Belas Artes. Morreu em 1956, mas sua arte segue dando vida e beleza à sede da Assembleia Legislativa do Espírito Santo e a várias outras regiões do país que contam com obras de Fanzeris. Legenda Adriana Zanotto